Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Tem um vídeo que tem tido uma grande repercussão. Creio eu que em todo o Brasil eu já recebi eles várias vezes. Desde ontem e hoje muitas pessoas me enviaram um vídeo do Sr. Arcebispo de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes. Neste vídeo, Dom Antônio proíbe terminantemente a celebração da Missa de São Pio V, a Missa de sempre, também conhecida como Missa Tridentina. A questão é, o senhor proibiu totalmente, porque pelas palavras do senhor, o senhor proibiu totalmente. A questão é, o Tradiciones Custodes restringe a celebração da Missa, mas não a proíbe. Não a proíbe, mas vamos colocar o vídeo aqui e depois vamos refletir a respeito. O dia 1º do advento, o próximo domingo, será utilizado em todas as listas da nossa arquidiocese. Aproveito também hoje para dizer que fica permanentemente proibido no território da arquidiocese frequentar, convidar padres heréticos que não tem comunhão com a igreja, que querem ser o rito antigo, chamado de Pio V. Então, essas missas, onde quer que seja, no território da arquidiocese, serão coibidas, claramente, como manda a lei. E todos aqueles que souberem para a realização das questionadas missas subterritinas, em paróquias, em descomunhão com o Papa e com o ensinamento da igreja. Estes não merecem o nome de cristãos, nem tampouco de católicos. Eles podem dizer, tradicionalista, isso ou aquilo, mas poucos estão desautorizados a não fazer isto. E as famílias que aceitarem os apartamentos que fizerem ocultamente essas celebrações, serão também escritos na comunhão com a nossa santa igreja católica. Isto, eu digo, afirmo e com a presença de todo o cléu arquidiocese lá. Sei das notícias de que vem em parte do Rio de Janeiro e São Paulo, exclusivamente, por conta sua, não por missão de seus fiscos e nem admissão de minha parte de as feiras. Portanto, mais uma vez, ficam proibidas todas estas celebrações, chamadas tradicionalistas e prevedidas no território da Arquidiocese de Maceió. E por conseguinte, porque sou eu, arcebista e metropolita, estou também dizendo para as outras igrejas do Estado de Alagoas, Palmeiras dos Índios e Pereira. Que para tudo seja feito, para a maior honra e glória do nosso Deus. Pois bem, vocês escutaram que o Sr. Arcebispo Antônio Muniz Fernandes proibiu terminantemente. A grande questão que nós precisamos e queremos, então, que o bispo nos responda é o senhor está acima da igreja e do Papa? Óbvio que, na sua jurisdição, aí, como o senhor falou, o senhor tem poder de fazer essa proibição. A questão é, nós, na igreja, temos vários institutos e ordens que celebram o rito de São Pio V e estão em perfeita comunhão com a igreja. Instituto Bom Pastor, Administração Apostólica São João Maria Vianney, todas em comunhão, fazem parte da igreja. e não há nenhuma restrição da Santa Sé para que essas instituições, ordens, não celebrem a missa tridentina. Uma coisa é o senhor proibir a celebração da missa tridentina que não esteja em comunhão com a igreja. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Agora, se o senhor proíbe até mesmo aquelas instituições que estão em perfeita comunhão com a igreja e que nós temos espalhados no Brasil todo que celebram a missa tridentina, aí o senhor está agindo como um autoritarista, o senhor está agindo como aquele ditador. O senhor não está agindo no espírito do Conselho Vaticano II e nem da Igreja Sinodal, que tanto se fala, que o Papa Francisco tanto ensina a respeito da Igreja Sinodal, que nós precisamos escutar a todos, conversar com todos. Uma coisa, senhor jacebispo, é o senhor proibir a missa daqueles que não estão em comunhão com a Igreja. Totalmente pertinente, ok. Porém, esses institutos do qual citei até dois nomes estão em perfeita comunhão com a Igreja Católica, fazem trabalhos maravilhosos, respeitam, fazem parte desse rito e a Santa Sé não proíbe eles, porque o Tradiciones Custodes, ele é a nível diocesano, para padres diocesanos, padres de algumas ordens religiosas que já celebraram, celebravam o rito anterior, o rito antigo, o rito de São Pio V, não entraram no Tradiciones Custodes, não entraram. Foi só a respeito dos padres diocesanos. Então, esta é a grande questão, porque no vídeo, o senhor deixa claro que o senhor está proibindo, mas o senhor está proibindo até aqueles que a Santa Sé autoriza, porque daí fica essa questão, porque se o senhor está proibindo até aqueles que têm comunhão e são autorizados pelo Papa, então o senhor está sendo autoritário e maior do que o Papa. Esta que é a grande questão. O senhor poderia esclarecer melhor a respeito dessa proibição, o que está sendo proibido, se é realmente toda a missa do rito de São Pio V, na Arquidiocese, porque se for, a questão é essa que nós estamos falando aqui. O senhor está agindo de uma forma até maior do que a Igreja, até maior do que o moto próprio do Papa, que restringe muito a celebração da Missa Tridentina, mas não a proíbe. A Igreja, ela não proibiu, o Papa ainda não proibiu a Missa Tridentina. É óbvio que Nossa Senhora já disse que a Missa Tridentina seria muito perseguida dentro da Igreja, nas suas aparições. Mas, fica este indagamento, fica essa questão, nós, católicos, que amamos a Igreja, gostaríamos de saber, então, essa questão, porque isso não ficou claro, não ficou esclarecido, e seria bom esclarecer, porque está tendo uma repercussão muito negativa, essa questão. Então, com todo respeito ao senhor, o senhor poderia escrever uma nota, uma carta, uma declaração, esclarecendo certinho, se realmente o senhor proibiu todo tipo e qualquer instituto que celebre a Missa, mesmo estando em comunhão com a Igreja, mesmo aqueles que estão em comunhão com a Igreja, o senhor, então, proibiu na Arquidiocese. É isso ou não? Aqueles que estão em comunhão não estão proibidos? Como que funciona? Gostaríamos de saber. Salve, Maria Imaculada, e viva Cristo Rei! Música